Bom dia galera da Decada Livre, Kleiner Pantoja na área para mais um saltinho, minha vítima da vez é o Eric, está aqui o moleque prontinho para subir, todo equipado, e aí quem veio contigo? Namorada, família, amigos aí, você quer família? Todo mundo é família né? A tua tia mandou benzão no salto, vai fazer vergonha aí cara, pelo amor de Deus! Curtir uma paisagem, virar uma adrenalina aí, é isso aí, daqui a pouco a gente vai estar subindo para 12 mil pés, velocidade de cada livro de 200 por hora, valeu? É nóis! Valeu! E aí vamos embarcar? É isso aí! Olha lá garoto! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Fala aí pra mim, conta aí A sensação mais gostosa que tem, cara Parece que tá flutuando um pássaro ali Só curtindo a briga Parabéns Valeu Valeu A CIDADE NO BRASIL